Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos aqui pra mais um vídeo do Rotina do Trader. Aí pessoal, vocês estavam com saudade aí do Rotina do Trader, do nosso cenário aqui na Z4. Galera que estava com saudade aí. Eu fiz o Rotina ali da Viagem de Bonito, porque faz parte da nossa rotina também. Assista aí os vídeos, é muito importante aí, eu boto isso aí porque é muito importante pra galera sair um pouco da rotina mesmo. Porque eu percebo muitas pessoas que ficam nesse negócio de operar, 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 não terminam o mês positivo. Três, quatro dias desanimam, ganham dinheiro, depois perde, dá uma desanimada. Por quê? Porque você não tá fazendo a coisa direito, tá? Não tá mesmo. Eu mostrei que em um mês, agora a gente vai fechar esse um mês da continha, continha pequena, tá? Continha de 500 reais. Ela tá fechando com 5 mil e poucos reais, tá? 5 mil e 300 reais, 5 mil e alguma coisa assim, 5.700 se não me engano. Fazendo 250, 500, 500, 200, dois dias ali que não operou, na sala, pra todo mundo ver. Na sala do EAD, pra todo mundo ver que só, a gente só fazendo tradezinho porcaria ali. Só tradezinho, só scalp, só um outro tradezinho de alvo e tal, mostrando alguma coisa de outra scalp e tal. Só fazendo tradezinho, meia boca, dá pra fechar o mês positivo. E mês que vem eu vou fazer de novo, tá? Vou mostrar pra vocês, fazendo devagarzinho, seguindo essa rotina que vai dar certo. Trade, pessoal, é rotina, é todo dia daquele jeito. É isso que às vezes as pessoas não estão compreendendo. O trade não é susto, não é assim, um dia eu vou ficar rico, dois dias, preciso pagar minhas contas, não. Ó, com 500 reais ali, fazendo certinho, se comportando, deu 5 mil. Pô, 5 mil é dinheiro. Pra muita gente que coloca lá 100, 200 reais, é muito dinheiro. Mas você vê um dia ruim, ai, um dia ruim, ai, eu vou chorar. Ai, eu vou me desesperar. Ai, na continha ali eu tomei stop. Eu mostrei pra vocês que um dia que der stop, você reverte. Se você sabe fazer ali, ou se você sabe esperar os momentos, você faz dinheiro. Isso com um contrato, é 5 contratos, tá? Um contrato e 5 contratos, mais nada. Tá? Só isso aí. Tá? Mostrei alguns... Mostrei erros, mostrei tudo. E dando certo, e terminando positivo na continha. Então, o erro aí, tá o quê? A gente todo dia mostra a rotina, pra mostrar que todos os dias a gente vai fazer a mesma coisa ali. A gente vai todos os dias trabalhar, fazer igual. E é isso que as pessoas demoram a compreender. A gente tenta passar pra vocês que não é um dia, dois ali. E detalhe, se você quiser permanecer no day trade, no trade, você não vai fazer isso aqui durante um mês. Você tá achando que você vai fazer essa vidinha sua aí, que é tudo oba-oba, final de semanazinha e dá tudo certo? Não. Isso aqui é direto, cara. Desde quando eu comecei, eu faço. Desde quando eu comecei, eu não aliviei nem um dia. Então, se você não mudar isso aí, você não vai nem tirar dinheiro do mercado. Você vai ser mais um cara aí que não vai servir pra seteira e pra nada. É isso que tá faltando de compreender, tá, pessoal? É isso que a gente passa todos os dias aqui. Vocês acreditam em qualquer coisa, tá? Vocês acreditam em qualquer coisa. Vejo muita gente se viciando com um trade ruim. É um monte de gente reclamando, ah, eu fiz isso e tal. Reclamando do... Tem uns caras aí operando ao vivo, vocês estão reclamando. Deixa os caras operando do jeito que ele quer. Ó, galinha, galinha não acompanha pato não, tá, pessoal? A galinha vai acompanhar pato, morre afogado, tá? Vocês estão vendo aí os caras fazendo coisa, você não sabe a intenção dos caras? Tá, é legal, o cara é legal, tudo legal, beleza? E vocês estão quebrando conta, arrecaçando com tudo, tá? Os caras perdem pra caralho e tal, beleza? Toma cuidado, tá? Isso tem consequência pra quem? Pra você, tá? Pra você, na sua vida, na sua conta. Não acompanha... Galinha não acompanha pato, você morre afogado, lembra disso. Então aprende que você vai fazer certinho antes de fazer, porque senão dá problema pra vocês, tá? Outra coisa, é chato, cara. É chato, é todo dia, é todo dia. Então, por isso que a gente fala na rotina do trader, é todo dia. Você vai ter que se... Fazer seu ambiente ali. Ah, eu vou meia horinha ali. Ah, você tem vergonha de ser trader? Eu deveria ter... Eu tenho vergonha de acordar todo dia e ir pro escritório pra não ganhar nada, pra ser humilhado por... Por chefe. Ou pra ficar... Vocês que... Coitado, cara. Os caras do Uber. Estão aí trabalhando e tal, pra os... Zé Ruela dos passageiros aí, achando que pode mandar no carro em vocês, pra ganhar a mixaria. Toma cuidado, pessoal. Toma cuidado aí pra não... Ficar perdendo tempo na vida, não. Tá? Isso aqui, ó. Eu mostro pra vocês. Mostrei pra vocês com pouco dinheiro aí, de 400, 300 reais. Até a gente até que entrou com 200 reais, a 500 reais. Conseguiu fazer... Fechar o mês positivo devagarzinho. Cara, é só não ter pressa. Quando você vai fazer esses trabalhinhos de bico, você ganha pouquinho, cara. Por que que você tem que acelerar o passo aí no trade? Vai de boa, cara. Vai de boa que dá certo, entendeu? Vai de boa que vocês vão conseguir. Vamos seguir a rotina do trader aqui, a gente mostra aí como é que foi, como é que tá sendo. Faz tempo que vocês não vê ela no rotina aí, ó. Tá suja, hein? A bichinha tá suja, tá suja. Opa. Não vou sair não, relaxa. Sujinha. Ó, vou gravar uma operaçãozinha aqui pra vocês. Pra não falar que eu não gravei nada aí, ó. Uma operaçãozinha que eu fiz agora aqui na continha. Tá? Pra não falar que eu não fiz nada, vou fazer uns 2 mil aqui, 3 mil aqui pra vocês. E eu vou mostrar o resultado da continha do EAD. Hoje a gente trestou uns, deu uma esgotada nos, umas dúvidas do pessoal, né? É, que vem fazendo muitas perguntas aí. O que é o certo, o que é o errado de fazer, né? E aqui eu vou fazer ao vivo aqui pra vocês, um trade de rompimento. Trade aquele que a gente usa até no nosso, a nossa propagandinha ali, que fizeram pra gente ali, em nossa homenagem, né? A gente faz aquela, aquele tradezinho de rompimento ali, pra galera ver como é que é. Tá? Esse tradezinho aí que a gente faz, que é o rompimentão legal, tá? Que a gente tá esperando aí. Como eu não fiz nada nessa conta, só pra vocês verem aqui, ó. 1.500 reais. Fiz uns milão ali. Aí já peguei o rompimento e estiquei aqui um pouquinho mais aqui de dinheiro pra gente. Pra vocês verem ao vivo aqui um trade, tá? Com poucos contratos, né? Poucos contratos, fazendo grana. Tá? Fazendo mil reais aí. Fazer mil reais e a gente inteira esse, esse tradezinho legal aí. Tá bom? Dá pra ir fazendo parciais, né? Dá pra você ir soltando um pouco de ordens aqui, ó. Dá pra você ir soltando um pouco de ordens, garantir a grana, tá? Quando você garante a grana aqui, não interessa. Aí, ó. Quando você garante a grana aqui, não interessa. Você deixa rolar. Tá? Então, aqui só um tradezinho pra vocês, como é um trade bom, né? Um trade legal. Porque eu fiz nos membros agora, nos membros e pessoal DAD, a gente tava equilibrando a continha, que a continha, ela... A gente fez uns trades no meio ali, pra meio que educação, educacional, ensinar a tomar stop, se não é tomar decisão e tal. E a maioria dos dias, a gente ensinou o que é ter consistência. Como a gente não tem stop, e a gente vai devagarzinho, numa continha pequenininha, você também consegue fechar positivo. É isso que eu vou mostrar pra vocês na continha ali agora. Tá? Eu equilibrei ela no último dia ali, só pra gente... pra gente ver que com 150, 200 reais, pouco dinheiro ali, a gente consegue fazer dinheiro legal. Tá? É isso que eu quero sempre mostrar pra vocês, trazer essa... essa realidade aí. Tá? Trazer essa realidade pra vocês. Tá bom? Tá? Deixa eu abrir aqui a imagem sempre, né? Essa é a conta que a gente usa de... Essa aqui é a conta que a gente usa aí pra comprar as ações também, tá? É a mesma continha que a gente usa pra comprar as ações. E é isso aí. E aí a gente tá aguardando aí o preço se ele vai, ou se ele segura aí, pra pegar esse rompimento. Tá? Dólar. E vocês acompanham ao vivo comigo. Vou deixar rolando aqui enquanto eu mostro a continha pra vocês. Aí, pessoal, na continha aqui, pra qualquer iniciante fazer, é o seguinte. Ela fez... Sobrou 3.702 reais no mês. Tá? 3.702 reais no mês. Esses trades aqui que eu fiz hoje aqui, eu fiz hoje uns trades pra equilibrar a conta. Por quê? Aqui... Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui... Eu... A gente tava operando de boa, né? Operando normal pra mostrar como é que faz. Aqui no começo aqui, ó. Tudo que a gente tá mostrando na faixa de 200 reais. Na faixa de 100 a 200 reais. É tudo operaçãozinha normalzinha pra continha de 500 reais. Hoje eu equilibrei ela, tá? Hoje eu dei umas estopadas, dei um monte de coisa aqui pra... É porque eu tava com 5.700, porque ontem eu fiz um trade errado e ficou muito grande. Tá? O dinheiro aqui ficou muito grande. Então... É... Hoje eu aproveitei aqui, dei uma... Trabalhada com o pessoal aqui, num... Falei, ó, vou estopar aqui, vou estopar 700 reais. Tá? Eu vou estopar... Vou ganhar um pouquinho, estopar e equilibrar 700 reais aqui. Foi o que eu fiz aqui, tá? Pra mostrar uns... O pessoal do EAD, o pessoal de... Que tá dentro do EAD, que acompanha com a gente, que vê essa evolução dessa continha aqui, né? Todos os dias. E pra mostrar que... A consistência... Você fechar um mês positivo, seja pequenininho assim, tá? Não se iluda não, cara. Não se iluda com muita coisa louca. Você quer zero conhecimento, zero tudo. Não se iluda... É... Que você vai fechar com milhões, fechar ganhando um monte de dinheiro. Primeiro você vai ter que aprender o quê? Se controlar ali naquilo ali, entender alguma estratégia e executar. Tá? Esses dias aqui a gente meio... Por isso que eu dei essa... Fritada na conta um pouquinho aqui. Eliminei um pouco do excesso, né? De... De financeiro que ela tem ali, ali, né? Pra gente ter um pouco da realidade dos 150 reais, 200 reais todos os dias ali, tá? Então, quando a gente operou normal, ela vai ficar nessa faixa. Termina o mês com 3.700 reais. Fazendo o quê? Stopzinho pequeno, ganhozinho pequeno, ó. Ganhozinho, stopzinho, o tradezinho legal, tá? Fazendo o tradezinho. Não é trade perfeito, não é trade bonito. O trade perfeito, trade bonito é aquele trade ali que a gente tá aqui, ó. Tá? Esse trade que a gente tá aqui, ó. É um trade perfeito, um trade bonito, tá? Se você quer trade perfeito, bonito, levinho, ó. Protegir, realizei um pouco, sei o que eu quero e vou esperar meus alvos. Esse é um trade bonito. É um trade... Paciência, é um trade bonito. Esses trades da continha é um trade pra iniciante. É um trade que você vai entrar na EAD e aí o mês que vem você vai ver a mesma coisa acontecer. Você vai olhar ali um ganho pequeno, tal, você vai ficar desanimadinho, tal. Por quê? Porque você vai ter que primeiro se acostumar com o quê? Com esse ganho. fechar um mês. Foi o que eu fiz um vídeo pra trás. Fechar um mês positivo, entender que você tem que respeitar o pouco no começo, respeitar o seu capital, crescer aos poucos, e você parar de ser essa estatística do day trade que só perde. Do day trader que só faz besteira, tá? Querendo pesar a mão, ficar rico um dia, tá? Então, essa aqui, esse primeiro mês, foi o mês de quê? Ajuste no pessoal. Mostrei como que é tomar stop, sair positivo, mostrei algumas estratégias, mostrei como é você ter consistência no pouco e fechar o mês positivo. A gente tava com R$5.700, aí eu peguei e dei uma diminuída aqui pra gente ficar fiel a esses pontos aqui, aos pontos da normalidade, tá? Não aos pontos que a gente tá treinando esses três dias aqui, três, quatro dias. Três dias com hoje, quatro dias, que a gente treinou, treinou o pessoal, mostrou algumas coisas assim que o pessoal faz de errado e tal, que não adianta só mostrar o bonito. Mostrar o bonito assim, todo mundo mostra, é bonita, ganhar dinheiro. É isso aqui, ó. Eu posso mostrar todo dia, igual pra vocês aqui, que eu fecho positivo todo dia. Aí, eu posso mostrar aqui, todo dia aqui, ó, minha estratégia é top, é, não sei o quê, tá todo dia positivo aqui, ó. Tá aquela aqui. Só que pra minha galera ali que tá acompanhando, eu faço o quê? Eu ensino vocês a buscar essa consistência. É isso que eu quero. Ensinar vocês sozinhos entender a paciência pra buscar essa consistência aqui, ter paciência e fazer o dinheiro. Galera do EAD, a galera do EAD que tá comigo o mês inteiro aí entendeu isso aí. Bastante gente fechou positivo esse mês e o mês que vem é a mesma coisa. Mês que vem a gente vai focar em fechar quem nunca fechou positivo na vida, vai fechar o mês positivo. É pouco, é pouco, mas você que tem uma conta de 500 reais, mil reais, é o caminho, cara. Você vai fechar com 3, 4 mil, mês que vem você vai fazer mais e assim por diante, tá? É assim que faz, tá? Esse mês que vem eu vou ver um dia ou outro, eu vou fazer também essas correções aí de cabeça porque entra muita gente nova. Vou mostrar esse lance de stop e tal, que mesmo a gente fazendo tudo errado, às vezes num dia você termina o dia positivo. Mesmo fazendo tudo errado você termina o dia positivo e tal. Nesse caso aqui foi um, eu entrei pesado que eu errei aqui, aí eu rapidinho estopei no mil reais positivo, saí fora, aí depois dei uma equilibrada, fui tentando dar uma equilibrada. Aí como a gente saiu um pouco do prumo algumas vezes ali, aí hoje aqui eu tava mostrando algumas coisas pro pessoal e equilibrei também pra tomar um stop de 700 reais, tá? Pra equilibrar a conta. A conta não ficar com 4, 5 mil e a galera não achar que é muito dinheiro aí dentro do nosso plano de 200 reais, 300 reais por dia numa conta de 500 reais. Tá? Porque essa conta agora tem... Eu não vou sacar o dinheiro dessa conta, tá? Essa conta vai ficar com 3 mil, 4 mil, deve estar com 5 mil reais, tá? Com 4... Tá ali com uns 3 mil e 700, mas... Ela vai estar com uns 4 mil reais, 5 mil, beirando 5 mil reais essa continha aqui, tá? Vou deixar ali e a gente vai trabalhar com esse dinheiro, só que assim, sem alavancar, sem nada, um contratinho, stop, tá? O mês inteiro vai ser assim nessa continha do EAD. Tá? Então o mês aqui fechou, tá? Fechamos o mês da continha, a continha bateu aqui positivo em 3 mil reais. É pouco, é pouco, mas isso aqui é dentro da realidade do iniciante com uma conta de 500 reais. Então assim, se você tem 500 reais e fez isso aqui, você fez 7 vezes mais sua conta, 7, quase 8 vezes mais sua conta, tá? 7 vezes e meio, Sua conta aí. Então assim, dá pra fazer? Tá aí, se dá pra fazer. Isso que a gente bagunçou a conta, tá? Isso que por 3, 4, 3 vezes eu baguncei a conta aqui, ó. Começo do mês, segunda semana, terceira, final do mês aqui, tá? Por quê? Porque tava muito fácil, tava muito fácil ficar batendo metinha, tal, 2 dias a gente não operou a continha, 2 ou 3 dias a gente não operou a continha, tá? De propósito, pra vocês verem que não precisa se matar pra fazer dinheiro. Vocês não têm uma rotina de consistência porque vocês querem fazer vários trades de qualquer jeito e aí você faz muito dinheiro, perde muito dinheiro e não consegue se manter no mercado, tá? Então eu vou mostrar pra vocês o que é consistência pra um cara do zero, zero absoluto, cara que não entende nada, começa a fazer gerenciamento correto, começa a seguir as coisas direitinho que você vai fazer grana. Então a partir do mês que vem na EAD a gente vai estar focado nessa continha e terminar com ela nessa faixa de 4 a 5 mil reais. Ok? Tamo junto pessoal, espero que vocês entendam aí. Dê um gatilho ali no dólar, dê um gatilho no dólar, proteja a operação, olha lá, 1.800, quase 2 mil reais que a gente tava falando aí pra vocês. Vamos deixar rolar aí, tá protegido e é isso aí, tá bom? Deixa rolar, vocês vão ver o que que é. Isso aqui é uma operação ao vivo aí pra vocês verem. Amanhã vence o dólar, tá? Amanhã aí, ó, vence o dólar. Então a operação Z ao vivo, quer entrar no EAD, www.shaketradesoficial.com.br, garante sua vaga aí, entra no EAD e pegue material gratuito na descrição desse vídeo. Esteja inscrito no canal pra assistir os vídeos que estão disponíveis pra vocês, os principais só pra inscritos. Tamo junto, abraço e até a próxima pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.